A lei que permite a comercialização e uso da chamada pílula do câncer da USP foi sancionada hoje, mesmo sem registro na Anvisa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O texto do projeto de lei permite que pacientes diagnosticados com câncer usem a fosfetanolamina sintética por livre escolha, desde que assine termo de consentimento e responsabilidade, antes de concluídas pesquisas científicas para seu registro definitivo na Anvisa. Apresentado por 26 deputados, o texto teve uma tramitação relâmpago no Congresso Nacional. Ele foi aprovado na Câmara no dia 8 de março e duas semanas depois, e já havia sido aprovado também no Senado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz ver com preocupação a liberação sem garantia de eficácia e segurança.